O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abriu concurso para vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2022, com salários de até R$ 3.677 e contratos de cinco meses de duração. Para as cidades da região centro-oeste de Minas Gerais, serão 16 vagas oferecidas para os cargos de agente censitário de administração e informática e coordenador censitário de área. O IBGE lançou dois editais e há vagas distribuídas para diversos municípios do país. Os dois editais reúnem um total de 1.812 vagas para o Brasil. Para a região centro-oeste, há uma vaga para coordenador censitário de área e 15 vagas para agente censitário de administração e informática. Entre as atribuições do agente censitário de administração e informática estão adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de recenseadores, colaborar na organização e na administração dos postos de coleta de sua coordenação de sub-área. Já o coordenador censitário de área responde por questões técnicas, administrativas e operacionais, acompanha os trabalhos das equipes, das coordenações nacionais e estaduais de supervisão e implementa as orientações recebidas, adota as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento das funções de coordenador censitário de sub-área. Para Piuí e Microrregião, há apenas uma vaga para agente censitário de administração e informática. As inscrições devem ser feitas pelo site www.ibfc.org.br. Até o dia 10 de janeiro de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 44,00 para agente censitário e de R$ 66,00 para coordenador censitário. As provas objetivas para ambas as funções serão no dia 20 de fevereiro. O edital com o conteúdo pragmático dos estudos pode ser acessado no site das inscrições. A taxa de inscrição é de R$ 44,00 para agente censitário e de R$ 45,00 para agente censitário. A taxa de inscrição é de R$ 64,00 para agente censitário.